Os estudantes do Ensino Fundamental e Médio, que se destacaram no projeto Maratona de Ideias, em produção de redação, receberam certificado e troféu de participantes do concurso pelos melhores textos. A premiação foi entregue aos três alunos que realizaram as redações que estavam coerentes aos temas propostos. Os estudantes que representaram a escola em projetos educativos, como a Olimpíada Brasileira de Biologia e o Desafio Nacional Acadêmico, parabéns a todos, todos os estudantes premiados e aos professores que incentivaram os alunos em cada atividade. A equipe de handball do colégio, na categoria masculino módulo 1, conquistou o terceiro lugar nos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, na etapa estadual 2015. O feito foi bem comemorado pelos atletas e comissão técnica, mas o resultado veio graças a um processo que o técnico e professor Carlos Diniz conhece bem essa caminhada. Esse é o nono ano que nós estamos indo. Eu lembro, é como se fosse hoje. Eu classificando, a gente sendo campeão da Olimpíada de Contagem, coisa que nunca tinha acontecido. E na primeira vez para o GENG, a micro regional já era um sucesso para a gente. Hoje a gente chegou na estadual e cada ano que passa, nós damos um passo maior ainda. Conquistamos o terceiro lugar, bem próximos de ir para a final e brigar pelo ouro. Eu fico mais feliz porque chegando lá nessa etapa estadual, são 850 municípios inscritos, são mais de 700 times de handball. Nós estamos entre os três melhores de Minas Gerais. Não só isso, mas pelo trabalho que é desenvolvido aqui dentro da escola. Os meninos que chegaram lá não são meninos de clube, não são meninos montados em seleções, são meninos criados aqui dentro. E nessa etapa estadual você vê muito isso lá, né? São clubes disfarçados de escola. E nós não, nós somos realmente uma escola que vem trabalhando desde a base até chegar a esse ponto. Hoje nós somos reconhecidos no estado. Os alunos e atletas sabem que fizeram bonito na competição. Bom, foi muito legal a experiência. A gente queria sair de lá campeão, mas um terceiro lugar sempre é bom também. Tipo, considerado por Minas, somos os terceiros melhores. O reconhecimento da conquista foi lembrado pelas torcidas e familiares dos atletas em cartazes espalhados pelo escola. Essa homenagem que está aqui a gente não sabia, foi uma surpresa para a gente quando a gente chegou no Geng. E, assim, representa muito para mim, falando em pessoa, porque representou o carinho que a escola e os alunos têm pela gente. A importância que o esporte faz para a escola. Também durante o Geng, algumas colaborações dos pais com os atletas, demonstrando carinho, afeto, incentivo ao esporte. E eu acho que foi muito emocionante. E, se Deus quiser, a gente vai continuar aí no handball e ano que vem a gente está lá no Geng de novo. No dia do estudante, foi comemorado com uma atividade bem legal nos intervalos da manhã e tarde. A direção da escola, em parceria com a Central de Intercâmbios, realizou um jogo de perguntas e respostas. Atividade que movimentou os alunos, fizeram questão de participar e ganharam os brindes da Central de Intercâmbios. Além de um lanche especial que foi distribuído para os alunos. O Novos Tempos recebeu o projeto de formação continuada do Conselho Municipal de Educação. Enquanto foi realizado no auditório da escola, com a presença de cerca de 70 pessoas, entre conselheiros e convidados. Segundo a presidente do Conselho, Galdina Souza, a proposta do projeto é trabalhar cinco temas educacionais com os conselheiros. Como educação infantil, ensino médio, educação de jovens e adultos, UEJA, formação e inclusão. Algumas atividades extracurriculares foram realizadas na escola com o objetivo de ampliar o conhecimento dos estudantes. Como a palestra sobre consumo consciente, realizada em parceria com o PROCON Assembleia BH para os alunos do Ensino Fundamental. O jogo de xadrez teve os segredos revelados na palestra do professor de Educação Física, Eduardo Rezende, presidente do Conselho do Xadrez de Contagem. Construir instrumentos musicais foi um trabalho legal feito pelos alunos do Ensino Fundamental I do segundo ano A. Música e educação formam uma dupla de sucesso. O projeto Sacola Literária é uma das atividades mais realizadas pelas turmas da Educação Infantil e Fundamental I. Desta vez, o projeto teve muitos temas legais, como o bichodário, o dicionário dos animais. As fábulas e contos do folclore também estiveram presentes nas atividades, que é realizada por todas as turmas do segmento a cada semestre. As turmas do sétimo ano fizeram uma atividade muito interessante para estudar as preposições. Eles tiveram que criar paródias em cima de músicas conhecidas, porém, sempre trabalhando a inserção das preposições. Os temas foram livres e o resultado foi bem positivo devido à criatividade dos estudantes. A prova já está no chão, negro não passou na prova, só fez uma, só três, não quero perder ponto, eu quero passar de vez. Passa o gabarito que a prova está muito difícil, passa o gabarito que a prova está muito difícil. Está muito, está muito, está muito difícil, essa é a de inglês, e para média falta cinco. Está muito, está muito, está muito difícil. Está muito, está muito difícil.